Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha, nesse conteúdo eu vou dizer pra você a enorme diferença entre os portugueses. Abel Ferreira, Vitor Pereira e Jorge Jesus. Mas antes eu quero falar sobre o top 3 da Comebol. Pois eles divulgaram o ranking de clubes da América do Sul de 2023. Um ano anterior eles lançam quais são os melhores clubes ranqueados para a Comebol. Aqui no futebol sul-americano. E o Palmeiras aparece na segunda colocação atrás apenas do River Plate. Então é River, Palmeiras, Flamengo no top 3. Boca Juniors e Grêmio ocupam o restante da vaga no top 5. Palmeiras cada vez mais no topo da América. Eu só não sei porque o Palmeiras ao invés de líder está na vice-liderança do River. Que não ganha nada há muito tempo. Mas enfim, legal, top 3, Palmeiras na segunda posição. Rapaziada, essa informação e diversas outras vocês acompanham através do aplicativo OneFootball. O link está na descrição. E olha, você acompanha o resto da Copa do Mundo, vê melhores momentos. Tudo que for relacionado a futebol. Os amistosos que estão acontecendo lá no futebol europeu. Já já tem a volta do futebol lá na Inglaterra. Tem a estreia do Scarpa. E tudo você encontra lá através do aplicativo OneFootball. E você não paga nada por isso. É totalmente gratuito. Seja para iOS ou Android. Olha, também quero falar que o Palmeiras chegou então a 14 finais em 2022. Se a gente considerar as competições da Federação Paulista, da CBF, da Comebol. O Palmeiras chegou em 14 finais em 2022. Seja em categoria de base profissional ou futebol feminino. Vou colocar aqui do lado para vocês. Recopa, Paulista masculino, Libertadores feminino, Copinha, Copa do Brasil sub-20, Brasileiro sub-20, Paulista sub-17, Copa do Brasil sub-17, Brasileiro sub-17, Paulista sub-15, Libertadores sub-14, Magic Cup sub-14. E em disputa agora o Paulista sub-13 e o Paulista feminino. Que ano mágico vivenciamos, hein rapaziada. Tem que valorizar demais essa temporada de 2022, né. Falando em valorizar, sabe quem está muito valorizado aqui no Palmeiras? Além de Wesley, que está indo para o Cruzeiro, é o atacante Breno Lopes. Ele está bem próximo aí de acertar com o Fortaleza. Fortaleza que quer a contratação do atacante Breno Lopes. Ele é aquele atacante que eu falei já algumas vezes para vocês aqui. Gosto do Breno Lopes como um jogador ali de segundo tempo. Para mim ele tem uma baita finalização, um dos poucos jogadores ali do elenco que finaliza muito bem. Só que é um jogador que dificilmente vai ter oportunidades nessa próxima temporada. Porque nós temos Giovani chegando, a gente tem os jogadores que foram contratados, né. O Merentiel, o Lopes, tem o Hendrick que agora é titular, enfim. Vai ser um pouco difícil para que Breno Lopes tenha as suas oportunidades. E sendo assim, ele abre espaço então para negociação. O problema é, sai Wesley, sai Breno Lopes, sai Scarpa, todo mundo que está saindo aí. O Cruzeiro deve sair também, o Danilo deve ir para a Europa. Mas quem chega? Eu só estou vendo saída. Não estou vendo chegada, né. Rapaziada, falando em chegada, que tal chegar uma graninha aí na sua conta? Através do quê? Das casas de apostas. E eu trago para você um X-Bet, que é a melhor casa de apostas do mundo. Parceira de grandes clubes europeus. E eu vou deixar o link fixado nos comentários para que você faça a sua aposta sempre com responsabilidade. E olha, está chegando aí, ó. Terceiro e quarto, Marrocos, Croácia e a grande final da Copa do Mundo entre Argentina e França. Eu já fiz a minha fezinha, mas não esqueça de colocar o cupom PARMEIRA para você duplicar o seu primeiro investimento. Eu fico muito feliz quando as pessoas me mandam um direct lá no Instagram, arroba o Fabinho, falando Fabinho, nossa, pô, deu certo, eu consegui duplicar, eu fiz aquela aposta que você indicou, eu fiz uma que eu mesmo indiquei, porque eu, pô, acompanho futebol, deu certo, estou ganhando uma graninha. Isso é o que vale, viu, rapaziada? Bom, e por fim, eu queria falar sobre o assunto de Portugal. Olha, o Abel Ferreira, rapaziada, ele está sendo cotado para a seleção brasileira e também agora está um burburinho lá na imprensa lusitana para ele assumir a seleção portuguesa caso o Mourinho não aceite. Bom, vamos lá. Eu queria só fazer uma comparação entre os três portugas mais falados ultimamente aqui do futebol brasileiro. Jorge Jesus, ele foi embora, rapaziada, na primeira proposta que ele teve. O Benfica chegou, falou, vem, ele foi. Não discutiu nada e saiu vazado, deixou o Flamengo na mão naquele 2019 eterno que nunca mais vai se repetir. Vitor Pereira mentiu, falando que ia cuidar da sogra. Duas semanas depois, acertou com o Flamengo. Arquirrival do Corinthians, do Palmeiras, esportivamente falando. E o Abel Ferreira, que recebeu inúmeras propostas do futebol europeu, agora está no radar de seleções, inclusive a nossa, a seleção brasileira, e ele é um homem de palavra. Não saiu do Palmeiras e disse que vai cumprir o seu contrato. Até então, o Abel Ferreira, rapaziada, ele mostra a diferença de caráter entre Palmeiras, Flamengo e Corinthians. Deixe seus comentários, eu quero a sua opinião sobre isso. Como é bom ter Abel Ferreira, né? Esse é um, ó, um Abelzinho, peraí que está na câmera, olha lá. Ó, Abelzinho, ó. E nós temos outro, hein? Olha lá. Ó. Ó.